Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson e Slay. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias. Uma envolvendo a cantora Juliana Bond, onde ela estava fazendo um show em uma cidade. E na hora de sair do camarim, ela saiu meio que escondida ali dentro de um saco preto. Onde pessoas que estavam presentes no local, falou que ela fez aquilo ali para não ser reconhecida por alguns fãs que estavam presentes ali pra tirar foto. E esse caso vem repercutindo demais e nós vamos falar já já sobre esse assunto. Mas antes do meu dia eu ia, eu gostaria de mostrar pra vocês uma notícia envolvendo a cantora Tayara Andresa. Como vocês sabem, no dia de ontem eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que ela foi fazer um show em uma prefeitura no interior do Pernambuco, onde o prefeito da cidade queria muito alô. E aí ela acabou que saiu do palco devido isso. Segundo a mesma, no momento ali, ela também acabou se pronunciando nos seus status, falou que foi expulsa do palco. E o prefeito no dia de hoje veio dar seu ponto de vista sobre a situação e ele falou que ele nem estava presente no local. Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês esse momento aí que a cantora desabafou no palco. A gente ainda tinha muita, muita música aí pela frente pra tocar pra vocês. O show é uma hora e vinte, uma hora e meia mais ou menos. Mas eu fiquei sabendo agora que o pessoal aqui da prefeitura pediu pra gente encerrar o show. Né? Porque que eu saiba, eu fui contratada pra cantar. Não pra ficar mandando alô. Aí o prefeito, sei lá quem, ficou com raiva porque eu não tava mandando alô e pediu pra encerrar o show. Daí, eu perguntei o que que era pra explicar pra vocês, que já que vocês vieram aqui pra me ver, eu devo essa satisfação a vocês, né? Infelizmente eu tô indo agora porque ele pediu pra eu sair do palco. Aí, ó, gente, eu não tive nada a ver, viu? O meu horário não acabou ainda, tá certo? Pois é, rapaziada, foi esse vídeo aí que estava circulando nas redes sociais nesse último domingo. Inclusive, eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto. E essa cidade foi a cidade de Itacuinhaém. E o prefeito é irmão Aloísio. Ele acabou se pronunciando sobre esse caso aí no dia de hoje que eu vou mostrar pra vocês. Olá, meu povo, estou aqui para esclarecer os fatos ocorridos. No dia 2, no parque de evento, com o show da cantora Tayhara. Eu quero dizer, ser bem claro aqui, dizer que eu não estava no lugar. E nem me ordenei para que o secretário usasse meu nome para tirar a cantora do palco. Eu estava em casa dormindo com a minha família e eu me acordar pela manhã. Soube da notícia do algo ocorrido naquela noite. Eu estive com a cantora Tayhara e a gente, se entendemos, ela ao mim vê, ela reconheceu que não fui eu que estive no lugar. E eu pedi desculpa a ela naquele momento por tudo que ocorreu. Tomei uma decisão nesta tarde de afastar o secretário de cultura do carro. E quero pedir desculpa à cantora Tayhara, aqui público, diante das redes sociais, e dizer que assim como ela foi vítima, eu também fui vítima. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, o prefeito se pronunciando sobre essa situação, onde segundo o mesmo, ele nem estava presente no show. Uma situação muito complicada, por isso que é muito bom a gente saber realmente das coisas para depois estar julgando. Como vocês viram ali também, falando que o secretário ali foi dispensado da prefeitura. Uma situação muito complicada, mas de primeiro momento as pessoas estavam julgando o prefeito, falando que ele estava no palco e tudo mais. Então assim, eu acho que a cantora naquele momento ali, ela errou pra caramba em falar que foi o prefeito, sendo que nem o prefeito nem no show não estava e estava em casa. Pô, é complicado e você estraga o fim de semana de qualquer pessoa com notícias sobre essa. E assim, o prefeito falou que pediu desculpa à cantora, mas a cantora também deveria sim vir a público aí se retratar com o prefeito e com toda a população. Porque assim, isso aí pode acabar com a candidatura do cara, se o cara fosse candidatar aí pra se eleger alguma coisa. Então assim, isso é muito complicada. Mas enfim, rapaziada, deixe aqui mais comentários, a sua opinião sobre esse caso, pois seu comentário é super importante. E a outra notícia, como eu falei pra vocês anteriormente, é envolvendo a cantora Juliana Bond, onde ela foi fazer um show e na hora de sair do camarim pra ir direto pro ônibus, tinha algumas pessoas esperando ali pra tirar foto com ela. Porém, uma cena meio que inusitada aconteceu. A cantora saiu vestida em um saco preto ali, onde os seus seguranças foram lá e cobriu o rosto. Dá pra ver nitidamente que é Juliana mesmo, até porque o cara que tá fardado tá com o nome Bond do forró. E aí as pessoas ficaram sem entender nada o porquê daquela cena. Veja o vídeo. E a Juliana Bond, que veio fazer um show na minha cidade, saiu do camarim assim pra ir embora. Que isso? Ah, pronto. Sai. É mentira. Pois é, rapaziada, esse vídeo tá circulando aí nas redes sociais e pessoas que estavam presentes no ambiente, falou que Juliana fez aquilo ali para não tirar foto com as pessoas que estavam do lado de fora. E como vocês viram, tinha pessoas ali mesmo do lado ali esperando pra tirar foto. Tinha uma mulher também ali com o celular na mão, ficou sem entender absolutamente nada. Eu mesmo não sei o que realmente aconteceu, mas se for isso aí pra não tirar foto com os seus fãs, eu achei assim de total falta de respeito. Mas se ela estava sentindo alguma coisa, devemos entender. Mas, ah, tava chovendo. Chovendo não tava, porque se tivesse chovendo, ninguém estaria ali com o celular na mão, né? Então alguma coisa deve ter acontecido. Talvez também ela tinha outro show. Mas eu acho que não era pra tanto isso. Se tivesse chovendo, o ideal seria cobrir assim em cima, né, rapaziada? Mas, enfim, deixe aqui embaixo no comentário o que é que vocês acharam dessa situação aí. E qualquer coisa, se Juliana Bond vinha a público aí e se pronunciar, eu vou estar trazendo aqui pra vocês, beleza? Porque eu achei assim uma situação muito complicada. Mas, enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto ou... Transcrição e Legendas Pedro Negri